Vamos lá, vamos direto aqui para mais The Witcher 3 Objetivo, explorar, explorar, explorar Esquerig Eu peguei alguns livros no baú Com esses livros que eu peguei no baú Vou ver se eu consigo completar aquela missão que eu comecei no vídeo passado Vamos ver, tomara que dê Pena que não tem viagem automática para lá Nossa, olha como o mar está agitado E eu inclusive estou fazendo aquilo que eu recomendei a ninguém fazer Eu estou vindo para o meio d'água de noite Não recomendo Imagine que vocês tivessem uma estação de entretenimento na casa de vocês E essa estação de entretenimento Ela, por exemplo, aqui nessa situação Eu estou no The Witcher 3 Em Skellig, que é bastante frio E estou navegando E aí você ficasse recebendo Você sendo pulverizado com Com burrifos de água bem gelada Bastante vento em cima de você E a temperatura Sei lá Por meio de um ar condicionado controlado Caísse bastante Para que você ficasse ainda mais imersivo no jogo Já imaginou isso? O dor também Se você estivesse em um pântano Você sentia aquele cheiro meio de morte Aquele cheiro, né De coisa podre Seria uma loucura isso Ah, não tenho Tá vendo? Isso aqui é um inventário dele É, então realmente Eu vou ter que Vou ter que Não sei Eu devia Eu dei mole Eu devia ter ido lá na Se encontrar algo que possa me ajudar Você sabe onde me encontrar Eu devia ter ido no vendedor de livros, né Devia ter ido no vendedor de livros Então vamos continuar Com as explorações aqui Dos pontos de interesse Próximo é aqui Eu devia ter ido no vendedor de livros Tchau, tchau. Tchau. Nossa, que feiura. Ai, droga. Tchau. Vamos, chegue mais perto. Tchau. 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 Nunca tentei chegar ao fundo da missão suicida, né? Já pensou? Vou mergulhar até achar o fundo. Primeiro depósito do contrabandista. Ah, eu não mostrei no mapa, né? Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Então eu saí daqui dessa enseada, né? Perto aqui de... Não vai dar pra mostrar, mas é com a Aertroud aqui, ó. Tem até aqui o estoque. Aí eu vim aqui nessa ilha pra ver se eu conseguia completar a missão espírito livre. Não deu. Aí eu vim aqui. Aqui é depósito contrabandista, agora eu vou vim aqui. Não vai dar pra ver se eu consegui. E aí eu vou vim aqui. Vamos lá. 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 dessa, desse covil de monstro aqui ó, nessa ilha. Vamos ver qual é desse, dessa exclamação aqui. Tá cheio de pirata. Então, quanto tempo vai te fazer esperar? Uaah, nossa. Pode ser toda a fortuna de alguém perdida, ou quase. Parte da carga está intacta. Pode ter um dono querendo notícias do seu paradeiro. Um dono agradecido que pagaria uma recompensa por encontrá-la. Missão achado não é roubado, olha aí. Pergunta ao comerciante da vila do clã Brokiva em Spike Rogue sobre o carregamento naufragado. A caixa não parece ter sido esmagada pela tempestade. Alguém a quebrou com um machado. Espada sólida de Skellig? Cadê? Deixa eu ver se eu acho essa espada sólida de Skellig que eu encontrei. Ah, não dá pra ver. Eu queria, eu queria ver. Deixa eu ver qual estado desse barco aqui. Se tiver melhor que o meu, eu vou pegar esse. Tá melhor que o meu, eu vou ficar com esse aqui. Deixa eu ver onde é que eu tenho que entregar essa missão. Deus, tá longe. Tá bem longe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses pontos de interesse e daí vou para a essenciada aqui. Eu vou pegar esse aqui e eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar esse aqui. Ele é um dos quatro perigos que eu acho. É um dos quatro para o seu trabalho. Eu vou pegar esse aqui. Enredo, eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui em um dos quatro para bateria. O que eu vou pegar esse aqui no outro. Você sabe que vai ser assim. Amém. 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 Tem mais um ainda. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá embaixo de mim o viadinho. Nossa, quantos. Tchau. 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 Ero. 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 baile. Ero. 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 Antes. Esquisito eu. eos Vamos lá. 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 Nossa, que estranho. Olha só. Eu estou empurrando para frente e ele está indo para trás. Que maluquice. Caraca, eu estou controlando... Nossa, meu barco bugou. Eu estou controlando meu barco de costas. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Vamos lá. Chegue mais perto. E aí, eu estou... E aí, eu estou... Aaaaaaah! Sela, jaquetão de Skellig, muita moeda de ouro, legal Isso é porque eu não consegui ainda naquele banco para ver, tem uma missão lá da DLC do sangue e vinho que eu ganhei uma conta poupança por assim dizer, eu ainda não consegui achar o banco, não fui lá ainda para ver quanto que eu tenho Música Olha lá, o barco está andando sozinho Para trás, cara Olha isso Não sei se é porque eu estou pesado Demais, não sei o que pode ser Então, qual que é o mais perto Aqui? É aqui Vou tentar chegar lá Vai demorar, porque está bugado Aqui, não sei se é porque eu estou pesado Realmente eu não sei o que está acontecendo Mas eu vou tentar chegar ali Que está mais perto Enfim, né Espera aí que eu já vi uma coisa ali Eu não posso vir para cá Que isso aqui é um paredão Então, acho que aqui eu consigo Aqui está perto também E aí Tchau, tchau. Tchau. Ae, beleza, aqui, posso entrar aqui. Tchau. Não estou muito lembrado desse lugar aqui não. Eu sei que eu já vim aqui, só não estou muito lembrado dele. Bom, você tem o cemitério, tem Lofoten ali, vou chamar o Carpiado e é isso aí. Jardim de freia, entrada, entrada. Ae, 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 ae. Ae, ae. Só segurando o ar na corrida, no trote, né? E o Carpiado está seguindo exatamente a estrada, sem eu precisar controlar o direcional. Uma dica que eu dei já tem um tempão já. Mas que lugar é esse? Eu não estou lembrado disso aqui. Ah, rapaz, eu acho que aqui... É onde a Caçada Selvagem me encontra a primeira vez. Não é isso mesmo? Eu acho que é isso aqui mesmo. Eles destroem tudo, eu acho que é isso mesmo. Então, a gente vai para cá, entregar a missão e depois eu vou vender os meus itens. Vamos lá, achado não é roubado. Aqui deve ser só mais uma fera morta, mas para nós, bem, ele salvou nossas vidas. Aqui deve ser só mais uma fera morta, mas para nós, bem, ele salvou nossas vidas. Ah, merda, você parece um daqueles desgraçados que pechincham. Você é do clã Brukiva? Sou sim, nascido e criado. Acho que encontrei algo que pode ser seu ou dos seus parentes. É uma carga de um dracar que naufragou ao norte de Ardskallig. Ah, deve ser o íria de Rendal. Ele navegou para apilhar a costa do continente há cerca de um mês. Nunca voltou. Mas escute, você viu uma espada no meio dos escombros? Uma decorada, ornamentada. Era do capitão. Os parentes dele vão querer ela de volta. É, eu a encontrei. Fico feliz em devolvê-la, se houver uma recompensa por ter encontrado. Mas é claro, não poderia ser de outro jeito. Obrigado. Apresse-se e pode conseguir recuperar o resto da carga. Vamos fazer isso mesmo. Tenho que reunir um pessoal, mas obrigado por nos dar a notícia. Não tem de que. Até mais. Achado não é roubado. Eu vou jogar uma cartinha aqui. Não sei se vou comprar algo, mas não me importo de jogar algumas rodas. Não sei se vou tomar alguma coisa. Não sei se vou jogar mais. Não sei se vou dar um caso. Não sei se vou comprar uma parte. Amanda Anna 전� data. Ah ok, você me deu bok. É claro. Não sei se vou pegar mais. Não sei se vou comprar um archive. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou melhor no Goent aqui no jogo do que no Goent mesmo. Vamos lá. 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 É isso. Vamos lá.